DJ 7W, o brabo da putaria O brabo da putaria O brabo da putaria O DJ 7W não via safada, quer transar O DJ 7W não via safada, quer transar Preguiça na xereca com a minha piroca, eu vou te empurrar Com a minha piroca, eu vou te empurrar Com a minha piroca, eu vou te empurrar Eu vou te empurrar E vai quero o bot em burraca 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 Ela tá com o DJ ZTW Nossa em cima do caralho Vai achando que nós é trouxa Acha que nós é otário A moça de cima do caralho Ela tá com o DJ ZTW Ela tá com o DJ ZTW Nossa em cima do caralho Vai moça de cima do caralho DJ ZTW O brabo da putaria O brabo da putaria O brabo da putaria O DJ ZTW Não vi a safada, quer transar O DJ ZTW Não vi a safada, quer transar Tem que ser uma xeraca Minha piroca, eu vou te empurrar Minha piroca, eu vou te empurrar Minha piroca é o gocê porraca 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 Ela tá com o DTZW Nossa em cima do caralho Vai achando que nós é trouxa Acha que nós é otário Nossa em cima do caralho 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 Essa em cima do caralho Ela tá com o DJs anti-w Nossa em cima do caralho 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 Chama a Paula, porra A Paula tem que tá dentro dos planos A Paula tem que tá dentro dos planos Não deixa a Paula de fora A Paulinha é fora Fizeram uma festinha e eu não achei da hora Fizeram uma festinha e eu não achei da hora Nem chamaram a Paula e deixaram ela de fora Não achei da hora e deixaram a Paula de fora Não achei da hora e deixaram a Paula de fora Paula dentro, Paula fora, Paula dentro, Paula fora É Paula dentro, que eu sei que ela gosta É Paula dentro, Paula fora, é Paula dentro, Paula fora É Paula dentro, que eu sei que ela gosta Fizeram uma festinha e eu não achei da hora Nem chamaram a Paula e deixaram ela de fora Não achei da hora e deixaram a Paula de fora E aí, sete w? Paula dentro, Paula fora, Paula dentro, Paula fora É Paula dentro, que eu sei que ela gosta É Paula dentro, Paula dentro, Paula dentro, Paula dentro Paula fora, Paula dentro, Paula dentro Paula dentro, Paula dentro, Paula dentro Paula fora, Paula dentro, Paula dentro Paula dentro, Paula dentro Paula fora, Paula dentro, Paula dentro Paula dentro, Paula dentro, Paula dentro DJ 7W, o brabo da putaria O brabo da putaria O brabo da putaria Chama a Paula, porra, chama a Paula A Paula tem que tá dentro dos planos, irmão A Paula tem que tá dentro dos planos, 7W Não deixa a Paula de fora, não, irmão A Paulinha é foda, irmão Fizeram uma festinha e eu não achei da hora Nem chamaram a Paula e deixaram ela de fora Não achei da hora e deixaram a Paula de fora Não achei da hora e deixaram a Paula de fora Paula dentro, Paula fora É Paula dentro, que eu sei que ela gosta É Paula dentro, Paula fora É Paula dentro, Paula fora É Paula dentro, que eu sei que ela gosta Fizeram uma festinha e eu não achei da hora Nem chamaram a Paula e deixaram ela de fora Não achei da hora e deixaram a Paula de fora E aí, 7W? Paula dentro, Paula fora Paula dentro, Paula fora É Paula dentro Que eu sei que ela gosta É Paula dentro, Paula dentro, Paula dentro Paula dentro, Paula dentro, Paula dentro DJ 7W, o brabo da putaria O brabo da putaria O brabo da putaria DJ 7W, o brabo da putaria Pode avisar que é ele mesmo, porra Então respeita DJ W, F-0-13, o brabo dos bailão DJ Caio, J-R O terror dos bailes O terror dos bailes O terror dos bailes Ela veio com papo furado, querendo relacionamento Ela veio com papo furado, querendo relacionamento Eu vou botar, socar, vou comer, vou abandonar Eu vou botar, vou botar, vou botar É tudo puta, tudo piranha É tudo puta, tudo piranha Jogando na onda do lança Jogando na onda do lança É tudo puta, tudo piranha 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 Jogando na onda do lança 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 O brabo dos bailão DJ Caio Jr O terror dos pais Ela veio com papo furado Querendo relacionamento Ela veio com papo furado Querendo relacionamento Eu vou botar, socar Vou comer, vou abandonar Eu vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou comer, vou abandonar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar, vou comer, vou abandonar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou comer, vou abandonar